Você sabe, quando eu era criança, eu acho que eu era diferente. Nós podemos entrar aqui para um género de ficção científica, no sentido em que há poucos filmes de ficção científica, se não mesmo quase nenhum de ficção científica em Portugal. Só o género por si só ia causar surpresa. É um filme que pode ter várias interpretações. Solum significa o subsolo, a terra. Em latim, solum significa o único e o exclusivo. Como vocês sabem, vocês estão sendo deixados nesta isla. Oi, pessoal. Com quase nada. Estou pronto para começar o meu primeiro projeto. A minha sorte é que, aliás, a nossa sorte é que há campos que sabemos que um é mais eloquente do que outros e então aí não entramos. Mas naqueles que, eventualmente, temos que opinar os dois, é sempre assim muito. Estamos sempre de acordo. Mas eu acho que tanto ele me obriga a elevar os limites muito mais além, como ele também precisa, de certa maneira, que haja ali alguma limitação. Infelizmente, a única maneira de conseguirmos levar a cabo este projeto sem financiamento foi mesmo nos multiplicarmos em termos de promoção. O produtor teve que sair fora de campo porque, atualmente, teve que dizer assim, esquece a questão de produção, foca-te no teu trabalho, deixa isso comigo. E, portanto, para mim, obviamente, tinha sempre a cada coisa, será que está tudo certo ou não? Mas ele foi do género, pá, não penses nisso, deixa isso comigo, diz-me o que é que precisas e eu vou adiantar o trabalho. Fica, foca-te, pá. E sem esta postura, eu digo, para mim tinha sido um problema. Está chegando ao lado. Por quê? Porque não sabemos o que é. Por que é que há um problema? Há apenas duas opções, se é um animal ou outro contestado. Vamos esperar que seja um animal. Que tivesse várias coisas, digo, que fosse que entretesse, que não fosse aborrecida, que fosse misteriosa, mas que também não fosse de grande dificuldade de compreensão, que fosse um grande postal daquilo que Portugal é enquanto potencial de gravação do mercado cinematográfico no mundo. E queremos cada vez mais que nas nossas histórias os locais onde vamos rodar sejam protagonistas. E aqui os Açores foi absolutamente perfeito. Não houve ninguém que tivesse participado neste projeto, à semelhança, por exemplo, da nossa primeira longa, que não estivesse absolutamente investida e que quisesse muito que isto resultasse. Foi importante para todos e para a equipa que nós conseguimos levar esta história no coletivo até ao fim e que todos nos sentimos bem e orgulhosos disso. Acho que haverá muita gente que percebe perfeitamente aquilo que nós estamos a tentar fazer e que vai ver valor e mérito nisso. E essas serão, para nós, sempre, o público-alvo de todos os nossos esforços e toda a nossa vontade. O que você quer? Eu quero a verdade. O que você é? Vamos ter uma sequência, não é? O que você quer? 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 O que você quer?